Música Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Eric Isidoro Com mais um vídeo do BR Gameplay E galera, estou aqui com o Santos Roll 4 E galera assim, eu já passei o início do game Só que eu quero, o que eu quero dizer pra vocês não é Tipo, vai ter modo de história, vai, mas Não é detonado, eu quero ir jogando mesmo E descobrindo, desbravando e dominando tudo Porque afinal de contas eu sou o presidente dos Estados Unidos Só que dominado por aliens E tal, então galera, eu só vou ficar passando o... Fase aqui com vocês e tal Eu tinha deixado numa side quest aqui pra me fazer Antes de eu terminar a última partida que eu joguei Só não sei se... Ah, meu boladão aqui, ó É, não começa da onde eu parei aqui, na verdade Essa quest aqui, ó Simulated Instruction Acho que tá meio cortado aqui em cima Não dá pra jogar até aqui, ó Simulate Fraude Ok, deixa eu só dar uma passada pra cá Então vamos lá As torres azuis são as que eu dominei Tem cinco, então eu já dominei duas Isso aí foi tudo antes Aí eu já tenho alguns poderes que é o... A corrida, o pulo E já tenho o dash também aqui Olha lá, o dashzinho Tipo vai planando Aqui, galera, eu ainda não entendi Eu não quero fazer isso aqui ainda Porque eu sei que é bem difícil Porque todos eles desse gênero têm dificuldade hard E eu ainda não tô... Eu tenho certeza que eu ainda não tô preparada Deixa eu pegar aqui Eu não sabia, galera Mas tem polícia também nesse jogo Eu não sabia Eu tô tipo numa simulação O local que eu tô aqui é tipo uma simulação Olha, é muito boladão Os carros aqui, eles batem E o outro voa Apesar que o teu também voa, né, mas Outra é pior A polícia tá atrás de mim Esses clusters, eles são importantes Pra você evoluir esses poderes do... Aqui, né, do... Do seu personagem Salvou Esse primeiro vídeo, galera Não vai ser muito longo, não Eu só vou fazer uma missão mesmo Nesse vídeo Calma aí, tem alguma coisa aqui Que eu não peguei Opa Vou dominar aqui rapidinho, galera Tá vendo aqui, ó? Tem só... Tem um pouquinho arma por enquanto Os aliens, eles são bem resistentes, mas... Esse aqui são também postos do estilo da torre Só que esse aqui você tem inimigo A torre você não tem inimigo A torre Ah, sobrou ali, meu Deus Aí tá, você domina aqui Você ganhou a experiência Que porra bolada que é essa? Cara, não tinha visto esse carro aqui não É novo Acerte Maneirão, moleque Aqui Tá irado, moleque E olha lá Ah, moleque Essa área aqui A polícia é os aliens Então, no caso O carro também Ali, ó Outra torre ali também Só que eu não vou dominar agora Eu ainda não entendi Essa área aqui, ó São as áreas fechadas Não entendo Nunca tentei entrar Calma aí Deixa eu tentar entrar Não, não dá pra entrar Mas eu nunca... Ainda não... Nem vou tentar descobrir o que é aquilo ali Ainda Eu vou dar uma pesquisada sobre... Não, tipo, como jogar, mas... Como passar, quer dizer, mas... Descobrir, assim, o que são as coisas aqui Pô, é legal Dar teleporte Fraude O que é uma fraude? Consiga... Destruir a área Que maneiro Cara, isso aqui é muito... Do estilo do GTA Cara, eu ia pular Amor Qualquer AID AID Se inscreva no canal. 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 E aí, galera, o que vai acontecer? Se inscreva no canal. E aí, 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 Let's make this one count! Why do I do this? Where's the hospital? No! No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.